Gente, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que vocês mandaram... Brincadeira, mas vocês pediram pra eu participar. Pediram não, vocês meio que falaram pra eu participar, então eu tô participando. É bem difícil de ganhar, porque tem vários, assim, influenciadores maiores que estão participando e já estão participando já faz uma semana, eu acabei de começar. Mas eu estou participando do Prêmio Jovem Brasileiro desse ano. Eu tô concorrendo a três categorias. Gente, as categorias que eu tô participando vão estar aqui, ok? Então, vão lá votar pra mim, votem, votem, votem. Se você não sabe como votar, o link da votação tá na minha biografia do Instagram, ok? Então é só vocês clicarem e colocar meu nome lá. Tem um Instagram oficial que vai estar aqui, que é Mutirão da Bibi, que tá acontecendo vários mutirões, que eu explico como que faz a votação lá e tudo mais. E é isso, gente. Votem muito em mim e agora vamos para o vídeo. Oi, nenês! Eu sou a Bibi Gazarek e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vai ser mais um diário de uma americana... Não, calma. Diário morando nos Estados Unidos. Diário de quarentena morando nos Estados Unidos. E hoje é terça-feira, dia 2 de junho. E, como vocês sabem, as formaturas foram canceladas por causa do corona e tudo mais. Mas a minha escola tá fazendo uma coisa meio diferente pra que os sêniores possam ter meio que uma graduação. Uma formatura. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Eu tô indo junto com um dos meus amigos, o Matt. Você conhece eles, ele apareceu em vários vídeos. Que vão estar aqui. Ele é um dos meus maiores amigos, ele tá se formando. O meu outro melhor amigo, o Pablo, que vocês também conhecem. Ele está em vários vídeos. O dele foi às oito e meia da manhã. Só que eu não tava acordada, então eu não consegui ir com ele. Só que eu vou pra casa dele depois pra gente tirar uma foto. E, enfim, gente. Falo com vocês quando o Matt estiver aqui. E é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Meu melhor filho é graduado. Eu não sei como fazer. Eu vou ficar tudo bem. Você vai tudo bem. Ele vai para a escola aqui em New Jersey. Então, ele não vai muito longe. Então, eu estouável por um ano. Porque ele quer ir para Florida. Por que ele quer ir para Florida? Ele quer ir para Florida em Miami. Ele quer ir para a escola em Miami. Aqui em New Jersey E aí no ano Ele vai transferir em Miami Quero você também? Ah, não comentários Eu vou me esquecer, eu amo você Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia para você um dia Sim, por favor, faça isso Eu vou te dar um dia Oh, é um dia Você lembra isso, certo? Lembra o que? Graduando e o que? Eu não estou aqui, mas eu não estou aqui Cara, foi tão longa O que? Graduação no ano passado Eu estou com a shock A gente, a gente Os professores estão entregando os diplomas para as pessoas Porém, meu amigo já pegou dele Porque eles não estão deixando amigos Com os graduados Só a família E daí, ali na frente Ali é o negócio da escola Na frente tem um cartaz bem grandão Com todas as fotos dos graduados E todo mundo está tirando foto ali Ele está ali falando com o amigo dele Eu estou no carro esperando os outros amigos dele chegarem Porque ele quer tirar foto com os amigos dele e comigo E é isso, gente Eu vou chorar muito, sério Estou agressando Ele vai se graduar Deu O que é isso? O que é? O que é? Olha o espalho de Andrew Eu estou procurando o Pavle. Onde está o Pavle? Esse cara disse que se inscreva. Oi, Pavle! Eu queria ir na casa do Pavle agora Meu outro amigo, o melhor amigo que se graduou Mas ele não pode Porque ele nem está em casa Então eu vou ver ele no final de semana E essa é a minha escola, gente Ai, estou muito triste que aconteceu desse jeito Feliz Eu te amo Estamos aqui na frente do Chipotle Para comer Daí a gente vai para casa Gente, não aguento mais usar máscara A gente Que pediu a comida online E daí tem que vir aqui buscar Não, não é você Não é você? Não, eu vou estar aqui Só que a gente tem que esperar lá fora Ok, gente A gente está nessa lanchonete Wendy's Que é um fast food E a gente está na Wendy's comendo Chipotle A gente vai... eles vão mandar a gente sair daqui Mas está tudo bem Então, eu vou pagar para minha comida Para o... 100º... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sim Gente, a gente terminou de comer Agora a gente está aqui nesse estacionamento Que eu venho aqui andar de skate É tipo, 2 minutos da minha casa Porque a gente vai tirar as fotos de novo Porque eu não gostei das fotos que a gente tirou Na escola, então a gente vai tirar as fotos aqui de novo E o meu telefone vai morrer Isso é... Isso é ótimo Oi, pessoal! Estou graduando Eu estou! Este vai ser o meu próximo ano Este vai ser o meu próximo ano Ok, eu vou dizer isso em português Que você tenha tido o melhor Último ano da sua vida Que você tenha Notas boas Porque é isso que importa Ok? Oh, meu Deus! A luz está muito boa agora Nós vamos tomar fotos Eu amo você Espero que você tenha tido tudo o que você sempre quis No seu último ano E boa sorte Diga a Bebe Oh Bebe, tenha divertido Bebe, tenha divertido E não se torne um alcoólico Period! Porque isso vai acabar Dia 2 Oi, gente! Eu acho que eu não deveria estar gravando essa parte Porque essa parte é meio pessoal Mas foda-se Agora Hoje é terça Não Quinta-feira Quinta-feira E a minha amiga Tá indo pra Tá se mudando Ela tá se mudando Vai se mudar amanhã Ou hoje Não, amanhã Amanhã é dia 5 Hoje é dia 4 Ela vai se mudar amanhã Então Eu e a minha m**** Vocês conhecem A menina que vai se mudar é a Jocelyn Vocês conhecem também Ela é da parceira no blog Enfim, a gente veio na casa dela pra dizer tchau E, gente Tá tudo fechado Então eu preciso Depilar minha perna Porque eu vou usar shorts Então É isso que eu já ia fazer agora, ok? Eu tô filmando eu fazendo isso porque comentaram numa foto minha que eu fiz no Twitter Meu Deus Eu queria ter a pele depilada que nem você É, é Eu vou deixar aqui se eu achar o tweet É, é Uhum Cara A menina que ia me levar pra casa da Jocelyn Falou pra mim bem assim Ai, eu tô muito cansada hoje Não vou poder ir hoje não Ela Ela tá se mudando Não é assim não vou poder ir hoje É hoje ou não Dá tchau Ai, gente Sério, algumas pessoas me irritam E daí eu mandei mensagem pra Taylor E a Taylor vai vir aqui me buscar A gente vai junto Pra casa da Jocelyn A Taylor nem é amiga da Jocelyn Mas ela vai me dar uma carona Porque eu não tenho carteira Então eu preciso dos meus amigos me levarem pra todos os lugares Enfim, agora eu tô esperando a Taylor Mua Diga tchau, Youtube Tchau Tchau Tchau, Youtube Oi, bebe Tchau Não Tchau 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 Onde está o seu vestido, galera? Onde está o seu vestido? Você está vlogando? Sim, eu estou vlogando. Onde está o seu vestido? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por que? Esse é um dos meus lugares preferidos da vida. Tem o melhor iogurte do mundo. Eles não deixaram eu gravar lá dentro porque eu tive que colocar luva e tal. Eu não sei se eu tenho que colocar luva. É tão louva. Enfim. E... Gente, sério. Eu peguei iogurte de manga. E coloquei lito condensado, chocolate, caldo de marshmallow. Gente, a melhor coisa da vida. Enfim. Olá, meu amor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau tchau. também eu vá para a praia com os meus outros amigos, enfim. E para quem não viu o outro vídeo do Diário da Quarentena, que é esse aqui, eu expliquei lá que aqui nos Estados Unidos a gente já pode sair, a quarentena está abaixando em vários estados, a quarentena acabou. Não sei se vocês viram, mas eu estava com máscara em caso, se a gente fosse entrar em algum lugar, quando eu fui comprar iogurte eu tive que colocar máscara, até luva eu tive que colocar, não deixarem eu gravar lá, enfim. Então não me xinguem, ok? Quando estava acontecendo a quarentena, assim, pesadona, igual está no Brasil, eu não saí, ok? Fiquei em casa, trancada. Enfim, me sigam no Instagram, ok? Que a gente está batendo quase 70 mil. Me sigam no Twitter, ok? Que eu posto muita coisa lá. Se eu fosse vocês, eu me seguiria. Não estou falando para seguir, mas se eu fosse vocês, eu seguiria. Me sigam no TikTok, que eu estou tentando postar mais lá no TikTok. E se vocês comentarem, me sigam lá, eu vou começar a postar vídeos em português. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amo vocês e até o próximo diário de quarentena. E comentem aqui embaixo se vocês estão gostando do diário da quarentena, ok? Que eu não sei até quando que eu vou fazer, porque como a quarentena vai acabar, o diário da quarentena vai acabar junto, obviamente. Mas eu começo o diário de uma brasileira em férias nos Estados Unidos, porque, gente, a minha escola vai acabar em, tipo, alguns dias. Eu tenho só uns dias de escola. Daí eu vou ser uma senior, que é a de último ano, que eu não estou preparada. Não estou preparada, não. Mas, enfim, é isso. Amo vocês. Tchau, tchau.